Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tiago Campos, e eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o texto recém-publicado na revista História São Paulo da Unesp, texto intitulado sobre o que se quis calar o tráfico de africanos no litoral norte de São Paulo em tempos de pirataria. Bom, o texto tem como origem parte da minha pesquisa de pós-doutorado, executada no programa de pós-graduação História da Universidade Federal Fluminense e financiada pela Fundação de Amparo Pesquisa aqui do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERG. O texto tem como escopo a análise do comércio de africanos no litoral do Vale do Café entre as décadas de 1830 e 1850, justamente o período em que esse comércio já era considerado uma atividade clandestina segundo as leis do Império do Brasil. Para a gente ter ideia da importância do comércio de africanos nesse período, vale lembrar que dos quase 4,8 milhões de africanos que chegaram no Brasil em 300 anos de história do tráfico, 800 mil aqui desembarcaram somente nos últimos 20 anos do comércio negreiro para o Brasil, o que denota a importância desse período para a nossa história nacional. A despeito disso, nós sabemos muito pouco sobre, por exemplo, onde desembarcaram esses indivíduos, ou mesmo quem eram os sujeitos que conduziam os empreendimentos negreiros no Atlântico e no litoral brasileiro. Como se reorganizou essa logística do tráfico na ilegalidade? É uma outra pergunta que fica. Ou até mesmo como o Estado Imperial lidou com esses novos portos clandestinos que recebiam e redistribuíam esses cativos, sobretudo para o Vale do Café? A pesquisa buscou responder, ainda que parcialmente, essas perguntas e demonstrou como algumas praias do litoral de Ubatuba, de São Sebastião e de Abiela, em menor medida de Santos, foram montadas para receber a última geração de africanos que chegou ao Brasil na ilegalidade. Bom, para isso nós dividimos o nosso texto em quatro momentos. No primeiro momento, nós exploramos os números do tráfico para São Paulo, no período da clandestinidade, o que denota cerca de 10% do comércio negreiro no período da clandestinidade para o Brasil. Na segunda parte, nós já analisamos o reerregamento do tráfico na década de 30 e a construção dessas fazendas negridas justamente nesse contexto de ilegalidade. No terceiro momento, a ideia é explorar as incursões da polícia de São Paulo nessas propriedades em 1834, 1838 e 1840. E é muito interessante porque em 1840 fica nítido que houve um pacto sobre o silêncio em relação a essas fazendas negreiras. As autoridades verbalizam esse pacto e não é à toa que essas fazendas somem na documentação nos anos 40 e reaparecem com a segunda ilegalidade, a divina da lei Eusébio de Queiroz, a famosa lei Eusébio de Queiroz, de setembro de 1850, no momento que o Estado passa efetivamente a reprimir ao comércio negreiro na ilegalidade. E é nesse momento de repressão que, por exemplo, aparecem agências de negociantes de escala atlântica, como José Bernardino de Sá, proprietário de algumas fazendas em Ubatuba, a exemplo da fazenda da Tabatinga e da Lagoa, nas praias de mesmo nome. O José Bernardino de Sá era também proprietário de um barracão na costa da África, no litoral de Ambriz, no ano de 1842, o que denota essa agência atlântica desse senhor, que foi responsável, estima-se, que pelo desembarco de cerca de 50 mil africanas no Brasil, entre os anos 30 e os anos 50 do século XIX. Essas incursões demonstram também, por exemplo, o complexo de negreiros capazes de receber quase 1.200 africanos de uma só vez, como também é possível verificar, ainda no início dos anos 50, os grilhões, os ferros, as tarimbas e os instrumentos de tortura e de repressão a que esses africanos estavam submetidos. Bom, em síntese, o artigo é uma contribuição à história ainda bastante conhecida de como funcionou nos últimos 20 anos do tráfico de africanos para o Brasil. período mais intenso em mais de 300 anos do comércio negreiro para o nosso país. Nós buscamos problematizar o silêncio politicamente construído entre a classe senhorial do Império e o Estado, no sentido de fazer ocultar o crime de reduzir pessoas livres à escravidão em solo brasileiro. Pois bem, é isso. Eu espero que todos gostem do texto e espero reencontrá-los numa outra oportunidade. Um abraço.